Fala galera, no vídeo mais informal possível, fora de todo o conteúdo que eu tô fazendo Filmei também Pessoal, entra aqui, chega mais, chega mais Dá uma filmada, hoje vai ser o futuro set do Anton's Nada de mais por enquanto, mas Ainda não botei os equipamentos aqui, e eu tô cuidando, e eu tô morrendo com esse cheiro dessa forma Não vou mostrar porque eu não tô fazendo patrocínio deles Vou botar só mais um painel aqui em cima Diga pra eles por que você tá intercalando Porque o som, se você fizer as duas paredes iguais Quando o som bater nessa, vai refletir naquela, vai refletir igual Por exemplo, onde essa daqui tem, essa outra parede aqui não vai ter Então se aqui tem um bloco, essa outra não vai ter Então vai ser basicamente o contrário que eu vou montar Só que nessa parede Vou passar uma colinha aqui E por que você deve estar se perguntando, por que eu não vou fazer o quarto todo por enquanto Porque minha mesa de som, com meus dois monitores, vão ficar aqui Então como o primeiro ângulo de batida do som, o primeiro ângulo que vai refletir, vai refletir aqui Então eu não preciso botar nada aqui por enquanto Por enquanto eu posso encher umas almofadas aqui Mas eu quero pegar o principal primeiro, que é essa parede que vai refletir Nessa daqui Tô botando os base straps Base straps, pra quem não sabe, é literalmente uma armadilha para o grave Que evita que o grave fique acumulando nos cantos Não vou botar aqui embaixo, porque aqui embaixo já vai ter equipamento meu Então vai trabalhar com o base strap O quadro tá aqui Eu vou provavelmente botar mais uns 3, 4 pedaços aqui em cima Mas talvez um difusor agudo, se eu conseguir comprar Por enquanto esse aqui é um difusor flat Mas ao tempo eu vou botar uns agudos e intercalados aqui no meio Que serão puxos aleatoriamente Então não vai ter problema em intercalar o som dos dois lados Então a sala inteira pode ficar tratada Além do fato que Deixa eu ver pra trás, câmera minha Tem uma porta Duas portas Então o som do estúdio não sai E o som de fora não entra E aqui futuramente vai ser o lugar pra gravar áudio Mas por enquanto é só a dispensa da casa E aí Deixa eu cortar esse aqui Deixa eu cortar esse aqui Ah, quer que eu E aí eu subiu o fundo mesmo Entendeu? Mas pra quem tem dúvida é só pra dar de cocô Caralho! Não é possível Entra os tanto sendo grosso como a flor Mentira Eu sou grosso mesmo mexicano, só de perguntar Só comigo Só comigo Não é possível Tem um pequeno painel Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Ah, pra quem quiser O painel que eu tô usando Eu vou botar o link Na descrição do vídeo Pra onde comprar esse painel Se tiver com dúvida Você já deixou todo A conta está toda Estou vendo aqui Essa é uma resposta aqui? Sim, tem que deixar na pontinha dela Tem que ser reto Não, a mão dela Tá bem, a mão dela Tá bem, a mão dela vai ficar Debaixo Tá, foi? Mano, tô fazendo uma pré no prédio Não é possível, caralho São 10 horas da noite Vou de panqueira Corta-se Fala, galera Aqui, quem fala Não, não, não Vídeo 2 hoje Vlog 2 O estúdio já está mais ou menos montado Como é que O que eu fiz aqui foi bem simples Não é só Tipo, botei tudo aqui Com a minha toda na mesa Pra ver onde tudo vai ficar Só pra eu ter uma ideia melhor E é isso, gente Tipo, não tem muita coisa não Agora eu vou basicamente Vou mostrar essa aqui Esse aqui é um diagrama De como tudo vai ser montado No final todo Como é que todos os cabos Vão ser conectados E é só Tipo, tem um milhão de coisas Ainda pra conectar Eu trouxe só os cabos Por enquanto Daqui a pouco vou pegar O resto dos equipamentos E é isso, gente Espero que vocês gostem O ideal seria se a televisão Ficasse nessa altura mais ou menos Mas acho que não tem nada Pra deixar nessa altura Nem o suporte Então só Eu não vou mexer com isso Entro, porque a mesa ficou aqui Nesse lugar exatamente Nesse lugar? Eu queria maior distância Da parede de trás Dos monitores Eu sei que eu não vou poder Tipo, botar os monitores muito altos Já que o ambiente é fechado Mas, pela maior distância Garante que o som vai ter tempo suficiente Pra se receptar Por isso que a maioria dos refletores Estão atrás E não tem nada na frente Porque aqui na frente O som vai E a gente vai bater Só nos refletores Que eu acabei de botar aqui Qualquer coisa vai vazar pela janela Então por enquanto Como eu não vou estar fazendo Nenhum tipo de gravação Sem seus vídeos do canal Assim, mexendo com o microfone Profissional e tal Não tem por que 100% isolar Nesse lugar Então tipo Até menos um pouco Gasto de dinheiro Mas é isso Eu tô pensando aqui Qualquer um microfone Que tá tudo Então gente Isso aqui é Isso aqui é o final Do vlog Do vlog Do dia 1 Do dia 2 Deu montando no meu estúdio Eu sei que muita coisa já mudou Botei os painéis Já fiz os equipamentos Agora eu tô falando No esquema Pra ver como é que eu vou ter que Botar todos os carros Que o valor de todos os equipamentos Não ficar E montando o resto Das coisas aqui Então gente É isso Sintonize aí no canal Com os outros vídeos Que vai ter muito mais Valeu Bye Tchau 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 Tchau